Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo Vamos passar a MT Mais rápida do Brasil De 80 cavalos Você vai ter 80 cavalos? Durante que eu fiz uma aposta com o Mário E aí Mário, tá dentro da aposta? Você fez uma aposta comigo, eu perdi já Uma você já perdeu, né? Você já tá me devendo a mais de conta Porque eu dei 11 cavalos, 11.500, né? Aí ó, e agora nós vamos fazer outra aposta Aqui galera, que o Henrique garantiu Churrascaria pra toda a galera aqui Se essa moto dá menos de 100 cavalos E se ela dá mais de 100 cavalos Não vai na Outback hoje? Porque você levou o Riva Porque se você levou o Riva O Riva tem que levar eu também, meu O Riva fez respeito Nós vamos pagar outra pra ele agora Aí vai todo mundo, fechou? É isso aí, então fechou Aí neguinho, ó Você confia em sua moto? Confio, mas eu já peguei, eu dei uma letra pra ele Eu falei pra ele roubar pra menos Ah, filho da péssima, não vai perder? Então você não quer Outback, você quer churrasco Ah, e aí Carabão? Será que vem um 100 cavalos? Será que vem mais? Será que vem menos? Olha, se não vier o 100 cavalos Se vir 100 cavalos Eu ganhei um Outback Se vir menos Eu pago o churrasco Então, mas aí é o seguinte Você prefere o quê? Porque nós trouxemos a maldade ali dentro do carro É mesmo? Ah, eu fui o Outback, não Se não der 100 cavalos Churrasco eu fome em casa Dá pra chegar no 100 cavalos Então demorou, então Só quero ver Só quero ver que trem que vai dar Vamos passar a moto aí e ver, rapaziada Quanto que vende cavalo A MT do Nego Bala Depois dele tá acabado tudo Caçado de na mão Muito mais dá pra passar Filé do boi Ô Riva, hoje tá rolando uma aposta aqui Eu perdi a aposta da BM Mas essa eu vou ganhar Vai pagar R$1.000 por cada cavalo Deu R$9.000 por cada cavalo? R$11.000 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 Ixi, marido R$11.000 R$11.000 Ah, mas depois não é parcela Mas é o seguinte Se essa moto der Fora o prédio que o Neguinho deu, né? Deu aí, tio Você tem que pagar a saldinha na moto Vai estar ferrado Só que fica R$20.000 Ó Se essa moto der até 100 cavalos Eu vou ganhar uma rodada de Outback Se der menos de 100 cavalos Eu vou ter que pagar um churrasco Não, não Qual que você quer? Eu prefiro que você Se você perder, paga o churrasco? É pago É não, eu prefiro que você perca É mesmo? É Você não gostou do Outback? Eu não quero esse negócio do Outback Aquela costela barbecue você não gostou não? Não, não, não Ô, Marião Oi O Riva não quer que a moto der 100 cavalos Porque ele não quer comer Outback Ele não gostou da costela barbecue Não, mas ele não pegou o Barbecue Ele pegou uma crocante lá com queijo Agora ele vai comer a costela raiz do Outback Duvido que ele não gosta, hein? Duvido Aí tá sério Então Uma boa costelinha raiz barbecue não é top? É top, né, mano? É que o gosto do Paraibano é meio suspeito É diferente, é diferenciado, né? É, né? Mas ele comeu, vou comer uma costela raiz Paraibano vai comer rabada, buchada Isso, é coisa forte, né? É coisa forte Vaca tolada, cuscuz Isso, isso É comida de marro Não fez sucesso para o Paraibano Mas cheguei a ficar com dó dele, viu, mano? É isso Só comeu batatinha frita lá Ô, louco, Riva É brincadeira, né, mano? E aí, Riva? Só batatinha frita? Não, mas não tá... Que aí? Então é hora da verdade agora Vamos descobrir a potência da MT do abandono E tem que estar com o tênis azul para dar potência Olha aí, ó Tênis azul Rapaziada, agora é a hora Que o Fichoria e a mãe não vê Vamos ver a real cavalaria da moto do Nego Bala E a partir desse vídeo aqui A galera vai pensar dez vezes antes de acelerar com a moto É, mas é isso que a mãe quer mesmo Vamos ver que bicho que vai dar É, mas é isso que vai dar Vai, então vem 34 de primeiro, hein? Vamos ver Tenta 12 Valeu, é isso que vai dar Rapaziada, agora o Real Top Speed, hein, Mário? O Real Top Speed da MT Vamos ver, filma painel e lá Real Top Speed, painel e GPS 96 cavalos e meio Oito quilos de torque Já bateu o recorde estourado de potência É, é isso aí Top, hein, rapaziada Top Speed, painel e o Real Top Speed, painel e o Real O que é mais próximo do Real? Vamos ver o que mais dá aqui Vou filmar Alho, é isso aí Alho 299, caralho! 299 da MT, dois! Aí que sobe! É, rapaziada, a MT mais rápido do Brasil é nossa! Boa, quem doer? Sim, rapaz, não deu 100 cavalos de roda, mas está valendo, porque deu muito mais em motor Olha lá de motor, avaziada, olha ele aqui, vamos falar a verdade, a montadora declara sempre potência de motor Para nós, recortamento de roda, nós vamos validar a potência de motor, filha 103 cavalos, ponto 07 de motor e o churrasco 103 cavalos, êêêêê! Top! Parabéns à equipe Autogiro, vocês são zica de verdade, né? Tá explicado o porquê do sucesso da... Então quem quiser encarar, sabe a receita, é só vir Traz, olha aqui o gráfico, sabe? Agora está 299 Calma que isso aqui não é tudo, viu? Tem um pouquinho de montagem de carro, Flávio, né? Sempre tem uma carga... Marião, então no resumo, realmente nós temos a MT mais rápida do Brasil? É, mais rápida e mais forte do Brasil, né? É isso aí E aqui, detalhe, irmão, o acerto que vocês fizeram na moto está do caramba O gráfico parece que foi feito na régua Não tem um detalhe de queda de potência Ela vai progressiva entregando potência até praticamente o corte de giro E o gráfico de torque aqui, ó, ela já dá o pico de torque a 3.000 RPM, mano E só vai sustentando, parece um platôzão Nunca vi um gráfico desse na MT-07 Que escapamento que está andando aqui, hein? Mas aí tem segredinho também, né? Tem segredinho que ajudou, ajudou no Ercone aqui, hein? Ajudou, mano Olha aí, rapaziada, ó Escapamento, K-4 de escape Nossa, esse escape aqui faz milagre Só pra alertar, galera, quantos cavalos você perdeu quando você inventou de tirar a ponteira de escape? Eu vou falar isso pra todo mundo Teve um pé que foi tirado lá em Mojibaçu É... Eu troquei o escape, fui com uma Ninja 650 Eu perdi 9 cavalos Por Deus eu não perdi, eu não perdi o pega Porque, tipo assim, minha moto ainda foi superior à Ninja 650 Pô, a moto, resumindo, a moto foi pra lá com 85 cavalos Isso é o único que a moto tem essa cavalaria aí, ó Mesmo assim ganhou o pega Só a ponteira, você estava usando as curvas ainda da GSK E você trocou só a ponteira e a sua moto perdeu 9 cavalos Nossa, eu fiquei bravo Nossa Senhora Não arrisca a gente escape Não dá, não dá Fiz cá pra gente escape Quantos cavalinhos a sua moto ganhou mesmo? 11 Minha moto ganhou, mano, 11 cavalos Potência máxima Máxima 8.9 cavalos E o melhor ganhou 11 mil Isso aí Tá bom pra você? Tá bom, tá ótimo Vale 11 mil? Tá ótimo Vale 11 mil? Vale 11 mil Ó, vou fazer uma proposta boa pra você Fala aí Eu vou pagar o outback e morre esses 11 mil Eu vou pagar a rodada de outback e morre esses 11 mil aí, mano É bom, hein? Isso aí é um parabéns de verdade, parabéns pelo empenho da equipe aí Top Não só a potência máxima que a gente trabalha com desenvolvimento, a gente não se preocupa tanto com isso, mas sim com a forma com que a gente entrega essa potência, né? Ela tem um gráfico diferenciado, uma cavalaria diferenciada, um torque diferenciado e uma velocidade diferenciada e mais que isso, um escape e um piloto diferenciado Ah, isso aí tá completo Isso aí tá completo, mano Isso aí tá completo, já era Quem não conhece, vê essa carinha ali de pacato, mano Que inocente Ô, você viu os pega, foi tudo abandono Ele teria chance ainda de vim poupando o motor e vim de vácuo nos caras ainda Poupando a moto, suado Entendeu? Mas ninguém quis mostrar de cara já a potência Porque os caras que enfrentam a nós é bem pra frente, sabe? Tem que ter zigue, hein Aí... Tem que ter zigue que tá invicto É isso aí, rapaziada Então... A gente vai ficando por aqui Tá revelado o segredo da MT Quem quiser encarar, estamos à disposição Fechou Mostra mais rápido do Brasil que a gente tá aqui Traz MT, MT Traz algum MT aqui, ó Na bala Traz MT aqui, ó Pode vir qualquer MT-07 Qualquer MT-07 e algum na bala na hora Não é só do Brasil não, da América Latina Vai que vem os gringos aí O Pasqualinho vendeu a dele, né? Que pena, mano Que pena, não Ele ia ver só o que é bom pra... Mas demorou Eu inspirei nele, na verdade Então essa moto foi inspirada no Pasqualinho Foi E você superou, então, a sua inspiração Exatamente Foi isso aí Então é isso aí, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, obrigado Fui